...promotores e além de juízes, a cultura de Vossa Senhoria é algo que causa às vezes até inveja, mas invejar o que é bom não é pecado, é pecado invejar o que é ruim, portanto queira também receber individualmente nossas sinceras homenagens por esse dia que Vossa Senhoria acaba receber da Igreja Cala. Parabéns! Concebida a cantar para o vereador, senhoras e senhores. Boa tarde a todos e a todas. Quero, neste momento, saudar o doutor Dilmaio Grito por esta honraria, esta merecida honraria. Nesta casa, acerta quando escolhe Vossa Excelência, enquanto uma referência de profissional, mas sobretudo de ser humano, que deixa o legado, o conceito exílio de ser humano, é refletido nas ações de seus familiares enquanto profissionais aqui nesta cidade. Deveria, gostaria de saudar minha amiga e colega Pandora, que é uma profissional também do mesmo banco e que desempenha a sua visão aqui com a mesma importância, com a mesma dedicação que Vossa Excelência. Parabéns pela justa homenagem. Que Deus fica maior quando reconhece em Vossa Excelência um dos seus filhos. Parabéns! Agradecemos a sua presença, ficamos honrados com o atendimento e agradecemos também com a presença. A família, fiquem todos à vontade, nós iremos dar continuidade no rito. Muito obrigado. Declava aberto neste momento um pequeno expediente oral. Pequeno expediente oral aberto, o primeiro orador é o vereador Alson Mário Belmonte Vieira Morita. Alô, senhor presidente, pode indicar o meu pequeno expediente. Um momento, vereador, o vereador Gilmar Sônia, o vereador Gilmar Sônia, o vereador Alson Mário Belmonte. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Alson Mário Belmonte. Obrigado. 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 Muito obrigado. Concedido a palavra ao vereador Roque do Sesc por três minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários públicos presentes, eu estou vendo aqui muitos cartazes, estamos na oitava sação, em regílio, vereadores, ordem na pele do Estatuto, servidores de regílio, em regílio, em regílio. Na pele do Estatuto, daí assim sucessivamente. Agora, gente, eu queria que vocês prestassem bem atenção. Eu não sou bom, eu não sou bom orador, mas eu gosto de falar a verdade. Eu não sou bom orador, mas gosto de falar a verdade. Sou servidor público, sou servidor público, disse aqui que não votaria contra o servidor público. Tem amigos meus aí? Eu disse aqui, eu não voto contra o servidor público. Agora, eu não posso tirar o direito do servidor público optar. Isso aí eu não posso tirar. Isso aí eu não posso tirar. Isso aí eu não posso tirar. Isso aí é o direito do dame. É o direito que cabe ao servidor. Querer continuar ser letista ou querer passar a ser estatutário. Esse é o direito que existe ele e ele pode optar. O sindicato não cabe a ele. O sindicato tirar esse direito do servidor. E nem cabe a ele. E nem cabe a ele. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL